Olá meu irmão, how are you? Nossa, que saudade de você, bom aqui, são exatamente meia noite e trinta, já é dia dez do dois, dois mil e sete, dia simples, simplesmente o dia mais importante da sua vida, parabéns pra você mano velha. Essa pessoa maravilhosa que você é, você merece, parabéns por mais essa conquista, mais essa vitória, digo mais essa porque você sempre foi o vencedor, sempre foi o cara que correu atrás de seus objetivos, que lutou, você consegue, sempre você consegue, você tem fé, você tem Deus no seu coração. Imagino a cara do pai, da mãe, nossa, de felicidade. Me desculpa por estar presente nesse momento, que é o momento mais feliz da nossa família, mas de coração, te amo demais, te amo muito, muito, muito mesmo. Curta cada minuto desse, cada pessoa que está aí juntinho com você, curtir esse momento maravilhoso, te juro, de coração, queria muito estar ao seu lado pra te dar um abraço, um beijo, dizer o quanto eu te amo, o quanto você foi importante, o quanto você é e o quanto você será importante pra minha vida. te amo demais, te amo demais, estou falando meu rato, porque a memória da máquina é curta, mas é isso aí, uma simples homenagem, tinha que estar presente de alguma forma. Então, essa foi a maneira que pude, espero que você me tenha, desculpe de coração, queria muito estar aí pra te abraçar, te dar um super beijo, te amo demais, meu mano velho, te amo demais, te amo demais, um grande beijo, seu irmão, bye bye.